Que a Madeira é uma cidade, que é uma cidade que contribui. Basta! Está na mão do povo! Está na mão do povo! Pego! Eu incide que eu aderindo o que fizeram para o meu povo na pista, mas eventualmente... Eu acho que vocês que só vão dar uma segurada nisso se eu investir na educação, que hoje as escolas não estão podendo funcionar por causa disso. A saúde não está podendo... A saúde está ficando sobrecarregada, por quê? Cada tiro de fuzil que o morador, qualquer lugar houve, a pressão dele vai a mil. Ele não sabe quem pegou, que não sabe que pode ser um familiar dele. Então eu acho que a política de enfrentamento aqui não está dando certo. Está matando crianças, está se expondo vidas. Vocês nos matam, tomam nossas terras, nos escravizem e... Onde está a sua doutrina? Só não esqueçam que suas... As escolas estão abertas, que é importante as nossas votos circularem sobre essas ruas... Uma vergonha essa política de segurança dele, porque não existe uma política de segurança ali dentro. O policial entra, o policial atira e ele não quer saber quem entra. Ele dentro da comunidade todo mundo é conivente com o tráfico, todo mundo é... Todo mundo está errado, ninguém está ali, todo mundo está ali para morrer. Para eles é assim. A presença dos secretários, que aqui estão, o secretário de Polícia Civil... Narcoterroristas atuam nas comunidades, utilizam as comunidades de escudo, utilizam o confronto como uma forma de manter aquele território. Atiram nos policiais, atiram nas pessoas. O deputado Léo também aqui presente e antes de... Reduzimos em 21% os homicídios. Se nós não estivéssemos trabalhando da forma como as polícias estão trabalhando, teríamos hoje quase 800 pessoas mortas. A senhora vai tirar de 15 horas. Vamos tentar... A senhora vai... A senhora vai aumentar desde a... Uma silêniosos... Esperem que volantes! A asumbia do E aí, o comenta da das decisões. Mãe vai fazer a pagar para agora ouza ehst totas, Obrigado.